Edilson Alves, a voz do povo. Meus amigos, queria fazer um registro hoje muito importante. Um agradecimento aos profissionais da área de saúde, principalmente aqueles que labutam no dia a dia no combate contra esta pandemia do coronavírus. Pessoas das mais diversas categorias, como médicos, enfermeiras, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, as pessoas que lidam da parte administrativa nos hospitais, os técnicos, maqueiros, as cantinas que funcionam alimentando os pacientes. Um aprende de pessoas e profissionais que se dedicam 24 horas na recuperação das pessoas que foram acometidas por essa enfermidade, por esse vírus. Que graças a Deus tudo indica que está passando. Ainda não passou, mas está recuperando com mais velocidade e contaminando menos pessoas. As pessoas têm trabalhado e, além disso, tem algumas que deram a sua própria vida para salvar a vida de outrem. Então, parabéns a todos vocês. Eu queria fazer um registro especial aqui aos amigos do hospital da Unimed, onde eu estive internado, também acometido por esse vírus, e conseguimos superar graças ao trabalho desses profissionais que hoje eu faço esse registro. Com muito prazer, com muita honra. Foi muito bem recebido, pessoal realmente dedicado, trabalhadores. Outro hospital também que nós passamos foi o São Carlos, que também nos tratou muito bem. Então, a todos os outros dos diversos hospitais, parabéns. A gente sabe da luta de vocês, do trabalho sério e competente. Então, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês estão executando. E a sociedade brasileira há de registrar como eu estou fazendo. E agradecer, do fundo do coração, ao trabalho incansável que esses profissionais da área de saúde estão realizando no nosso país, salvando vidas. Pessoas erroneamente dizem, ah, o vírus não tem cura. Tem, sim. Quantas pessoas nós já vimos sair dos hospitais curados? Então, tem. É lógico que nós precisamos nos prevenir. Ter muito cuidado. Esse vírus, ele é eminentemente uma doença infecciosa, que ataca principalmente o pulmão. Então, vocês tenham cuidado com o pulmão de vocês. Se fumar, parem de fumar. Se não fumar, ótimo. E pratique exercícios de respiração, para fortalecer o seu pulmão. É uma coisa importantíssima, é ter um pulmão bom, para poder superar com maior velocidade a recuperação dessa doença realmente perigosa. Um abraço a todos, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, canal do YouTube, TV Calcaia, você se inscreve, ative as notificações, dê um like, se possível. Um abraço, e a gente volta na próxima oportunidade.